Estamos gravando para produzir aqui mais um episódio do Noticiário da Jogada, mais um episódio do Boa Noite à Jogada. Eu estou aqui com o Roger, que é nosso correspondente aí no extremo sul do Brasil. Fala aí, Roger. Fala, Rodrigo. Beleza? Estamos aí já com frio aqui, chegando frio. Estou até com uma coberta aqui para aquecer os pés. Ah, é importante detalhar. Começou o negócio. É, não. Aqui as famílias dos médicos e médicas estão meio em quarentena, que pegaram os vírus primeiro. Mas está uma preparação bem forte nos hospitais, porque já estão prevendo, porque chega essa época e já começam os problemas respiratórios e tal. Então, eles estão correndo o dobro, né? Para se preparar para o coronavírus, que, ao que parece, vai dar uma acentuada aí com esse frio que chegou. Parece que tem a ver com frio aí. É. E é um vento que racha, né? Então, não é fácil se proteger. Quem sai o ar livre, toma uma descarga de vento gelado, que o frio entra até os ossos. Entra, entra por todas as prestas. E é frio úmido, né? Se fosse um frio seco ainda. Mas é com umidade aí. Não é um inverno fácil. Bom, então, Roger, você está trazendo aí hoje essa pesquisa sobre esse projeto, né? Que parece que está sendo capitaneado por dois partidos, um de direita e um de esquerda, é isso? Então, eu não sei, eu não vi o movimento do partido em si, mas dos deputados do partido. Tem um do Partido Republicano, que era bem de direita, que é o mais recente, querendo encaminhar o projeto para acabar com o papel moeda e usa como principal argumento o vírus. Está usando como principal argumento do momento o papel moeda como transmissor de vírus, né? E o projeto mais antiguinho aqui, referente ao Brasil, é do deputado do PT, vamos ver o nome dele aqui, para não me enganar, é Reginaldo Lopes, do PT de Minas, de 2015, o projeto dele. E aí ele usa outros argumentos para acabar com o papel moeda, que um dos argumentos é evitar a evasão fiscal, a sonegação de impostos e diminuir a violência de assalto a bancos, é esse site aí mesmo. Esse cara aí, Reginaldo Lopes. E tem um do PR? Esse, Reginaldo Lopes, é do PT. E tem um do PR, do Partido Republicano, é o Luizão Goulart. Vou te mandar aqui o link. Ah, então é de outro... O mais recente é desse Luizão Goulart, que é do Partido Republicano. Que foi agora, há dias atrás, né? Que ele encaminhou esse projeto. E o mais antigo é desse deputado do PT, federal também, Reginaldo Lopes, que aí é de 2015. Mas parece que esse de 2015 não andou, até porque não houve estabilidade política, né? Para encaminhar um tipo de projeto complexo desse aí. É, realmente. E aí esse aqui é o que... É o que argumenta sobre a propagação do vírus. Isso, o argumento principal dele nesse momento aí é que o dinheiro físico, ele ajuda muito na propagação do vírus. Dos vírus em geral, né? Não só do corona. Me parece um argumento um pouco superficial demais aí. É. É, ainda ninguém está falando disso, né? Eu não vi ninguém falando disso ainda, assim, culpabilizando, né? O dinheiro, assim... Afinal, o dinheiro realmente é conhecido como uma coisa que transporta doenças e etc. Então, assim, não é estranho imaginar que ele possa realmente estar ajudando a propagação do vírus. Mas eu estranhei de ninguém estar falando disso. Mas, ao mesmo tempo, eu imaginei, assim, que se existirem interesses, vamos dizer, obscuros por trás de uma pandemia assim, que para, trava a economia como um todo. Eu acho que o interesse deveria ser aí algo a respeito de aumentar, maximizar ainda mais o controle, né? O controle da economia global. E permitir essa rastreabilidade total, né? Absoluta de todo o dinheiro, né? Mas, ao mesmo tempo, algo onde o seu dinheiro nunca vai ser seu, né? Nunca vai estar contigo. Assim, a qualquer momento, o seu gerente ou algum outro executivo de uma corporação pode ir lá e bloquear o seu dinheiro, né? Então, a única forma... Sim, o próprio governo, né? Também. Tá com o governo, vem um governo aí que quer atacar um grupo específico. Ele vai ter na sua mão a ferramenta perfeita de simplesmente bloquear... Transações eletrônicas de um grupo social ou de uma pessoa especificamente. E esse negócio do controle total parece ser a real intenção por trás de todos esses projetos. A ideia é de ter o controle sobre toda a transação financeira, saber exatamente tudo que tu comprou, de quem, quanto tu pagou, quando e quanto por mês. E é controle, né? Eu não vejo com bons olhos, não. Eu vejo com bons olhos, claro, a questão das opções, né? Tem a opção de ter dinheiro eletrônico, tem a opção de ter dinheiro físico. É o que a gente estava falando ontem, né? Você tem que diversificar. Então, essa é a lei máxima, né? Nas finanças é isso, assim. Se você quer ter um pensamento de longo prazo realmente que minimiza riscos, não tem outra coisa além de diversificar o máximo que for possível, né? Mas é uma questão polêmica, né? Porque aí entra tudo isso na relação de a questão da renúncia fiscal, de você ocultar dinheiro do governo, mercado negro. A questão da facilidade, né? Da fluidez do dinheiro, né? Quando você está com dinheiro físico, é mais difícil. Enfim, eu sei que na Índia, recentemente, aconteceu um projeto de... ou um experimento de remoção aí também do dinheiro da economia, né? Eu sei que deu agitações sociais bem violentas, deu morte, né? Mas eu não entendi e não vi muito gente na mídia internacional, ou na mídia local, noticiando o que rolou lá. Mas se existe uma correlação aí entre essa intenção no nível global, talvez fosse isso, né? Eles fizeram esse experimento na Índia para ver como que é e depois agora estão fazendo no global, imaginando que se deu certo na Índia, a Europa não vai questionar, né? Agora, uma hora é possível a OMS pegar e falar, olha, o problema é o dinheiro, né? E... Só que, ao mesmo tempo, esse processo não está... Talvez não esteja saindo exatamente como eles imaginavam, não sei. Mas países como a Suécia, que tem uma economia super digitalizada e que tentaram enfrentar o corona sem uma quarentena radical, mas um afastamento social sem isolamento, parece que agora tiveram que voltar atrás porque os números do avanço da epidemia cobraram sua conta. Então, parece que essa tese também não vai... Com essa narrativa, essa tese de, olha, o dinheiro está sendo a causa da propagação e ele não é a causa, ele é um dos meios, né? Vamos dizer. Não vai... Esse argumento não vai ter força. Por quê? Porque, bom, então, se for assim, na Suécia era para ter tido uma grande diferença na curva da epidemia e tal, e a epidemia cresceu lá, né? Mesmo sem esse contato do dinheiro entre as pessoas. Então, assim, acabar com o dinheiro físico não vai prevenir outro corona, né? Além disso, vai dar muita confusão e vai dar muito problema para muita gente. Então, não dá para acabar com o dinheiro físico, né? Dá para introduzir o dinheiro digital e na coexistência com o dinheiro físico, né? Até que, realmente, as tecnologias alcancem outro paradigma, né? Outro nível de evolução, que seja tudo internet das coisas mesmo, mas aí eu acho que ainda é algo que vai levar algumas décadas. O que você acha, Roger? Ah, eu acho que vai demorar muito, né? Na Suécia, o que eu vi é que foi um movimento orgânico da própria população foi diminuindo o uso de dinheiro físico e indo para o caminho digital. E isso que eu vi daí, o principal problema foi drástico, né? Eles anunciaram de um dia para o outro e aí todo mundo tinha que correr atrás para depositar seu dinheiro de papel para transformar em dinheiro eletrônico. E aí foi esse caos social. Realmente, foi um experimento social aí. Não sei se totalmente intencional, mas os países que estão de olho nisso devem ter observado bastante. É isso que rola no Brasil aí, de digitalizar, né? A gente nunca pode cometer o erro de sempre achar que o Brasil é um país isolado e que as coisas que acontecem aqui não têm a ver com o resto do mundo, né? Está rolando um movimento global aí de digitalização do dinheiro, uma corrida atrás. Os países como a China e a Rússia estão pesados nisso em pesquisa, né? E fazendo a sua própria rede de blockchain centralizada, né? Não descentralizada. Fazendo suas próprias redes e testando para fazer a digitalização e ir atrás desse controle absoluto aí. E difícil prever o futuro, né, cara? Não sei como que o povo reage. A tendência das pessoas foi realmente diminuir o uso de dinheiro físico, naturalmente, mas eliminar esse dinheiro de cima para baixo aí está me parecendo muito inviável, ainda mais num país como o Brasil. Eu acho que a nível geopolítico, em tudo que eu acompanho, principalmente nos grupos de blockchain, que pegam qualquer noticiazinha, qualquer boato, né? E já publicam, né? É que a China e a Rússia estão nessas pela conquista de quem que vai ter a nova moeda global, né? Que vai substituir o dólar. Então, uma dessas alternativas é uma moeda global totalmente digital, baseada em blockchain, controlada centralmente por algum desses governos, seja pela China, seja pela Rússia. E, ao que parece, os Estados Unidos não estão entrando muito nessa. Por exemplo, até aumentou. Ai, que eu peguei tantos links aqui que eu já perdi agora os Estados Unidos. Eu não sei a porcentagem exata agora de cabeça, mas aumentou nos Estados Unidos aí a quantidade de papel moeda em circulação, ao invés de diminuir. Aumentou. É, acho que no mundo todo, com a epidemia, a galera correu para os bancos, né? Para pegar o dinheirinho. É, não, mas já estava aumentando antes, né? Desde 2012, uma coisa assim. Mas, claro, os Estados Unidos tem o dólar, né? E é aquele negócio, um time que está ganhando não se mexe. Então, não me parece assim que eles iriam querer trocar o sistema financeiro e arriscar perder essa soberania do dólar, né? Pelo contrário, a luta deles é manter a soberania do dólar. É, só que já não está mais ganhando, né? É, mas também não está perdendo, né? É um jogo de ganhos. Não é fácil. Eu acho que esse choque aí que teve na OPEP da Rússia, né? Parece que uma OPEP mais que teve aí um grupo da OPEP com a Rússia, né? E parece que na última na última reunião do grupo a Rússia bateu de frente com a Arábia Saudita e começou uma guerra de preços, né? E aí isso que trouxe uma baixa histórica do petróleo, né? E eu acho que isso foi uma maneira da Rússia mostrar que também pode usar esse ponto de manipular o preço do petróleo para atacar uma economia dependente do petróleo até porque agora os Estados Unidos ao longo desse período de 2012 para cá eles levantaram a toque de caixa uma indústria de fracking que é uma produção de combustível lá de uma maneira super agressiva para o meio ambiente e que também é super custosa, né? Então a Rússia atacando o preço do petróleo conseguiu quebrar essa indústria, né? Causar um dano nessa indústria e também quebrar muitas das contas dos Estados Unidos e talvez por isso que o Fed teve que imprimir tanto petróleo ou imprimir tanto dólar, né? Porque porque isso quebra um número enorme de fundos e bancos americanos que estão investidos em petrodólar, né? Então quando você traz o preço do petróleo para uma mínima histórica o valuation de um montão de empresas fica negativo porque elas têm são fundos que têm ações de empresas que extraiam o petróleo com um custo mais alto, né? Do que a Rússia ou a Arábia Saudita dão conta de produzir, né? E se eles estão fazendo dumping aí quebram esses fundos esses essas instituições financeiras e acho que por isso que o Fed também agora imprimiu aí acho que 3 ou 5 trilhões, né? Algo nessa faixa porque essas empresas ficaram na corda bamba mais ou menos como em 2008 pelo que eu consigo analisar desse tipo de fato financeiro, né? Sim, e teve uma se é que pode-se falar em coincidência, né? Teve essa coincidência com o coronavírus porque o que eu me lembro na linha cronológica foi um pouquinho antes de estourar o coronavírus a Rússia entrou nessa guerra de preços aí, né? e um dos focos é acabar com essa indústria de xisto, né? Indústria de xisto dos Estados Unidos e Canadá dessas areias bituminosas que é super caro de tirar então os Estados Unidos estavam se gabando de estar de ser independente na produção de petróleo, né? Mas dependia dessa desse preço alto pra conseguir manter e a Arábia Saudita não sei se tu viu mas o o agora eu não sei como é que chamam lá se é imperador se é o rei é o rei, né? ele tá em cômodo e o filho tá tentando assumir, né? e então já está um clima instável e a Rússia chegou chutando balde mesmo porque pelo que eu vi a Rússia conseguiu com o tempo diminuir muito a dependência da economia dela do petróleo que antes era bem maior e agora tá na volta de 10% do PIB que é bem pouco e ela tem uma reserva bem grande pra conseguir subsidiar pelo menos uns 3, 4 anos de preço do petróleo na volta dos 20, 30 dólares e aí consegue quebrar com esse pessoal tudo que não trabalha com reservas, né? Tá sempre com a corda no pescoço fizeram fizeram sanções contra a Rússia e a Rússia ficou sem exportar gás e petróleo e aí ficou com uma reserva enquanto isso o pessoal consumiu dos sauditas do 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 Catar dos Emirados não sei o que e aí eles deixaram uma baita quantidade uma baita reserva na mão do Putin ele com certeza é um cara que não deixa barato ele vai usar isso como arma em algum momento e aí foi foi esse foi o momento perfeito junto com o coronavírus pra causar um estrago na economia americana é e isso tem tudo a ver com esse nosso papo aí do dinheiro né e dessa corrida de qual que vai ser a nova moeda global e se ela vai ser uma moeda digital baseada em blockchain centralizada nos governos porque o dólar né pra quem não sabe ele é chamado de petrodólar justamente por causa dessa obrigação que os países têm em negociar petróleo em dólar né e historicamente é isso a Dan Hussein e outros países aí e outros governantes eles foram atacados justamente o cadastro lá também justamente por tentarem criar uma uma moeda que não o dólar que é uma promessa internacional né e não dá pra deixar de trazer isso pra América Latina com o Elopetro né da Venezuela que é uma moeda baseada em blockchain e lastreada em petróleo da Venezuela e mesmo que não tenha um poder global assim né devido ao tamanho da Venezuela é um desafio né e não é à toa que estão as ameaças aí de invasão a Venezuela e todas as tentativas de golpe ela não é só questão de dominar o território que possui petróleo né mas é questão de manter o comércio em dólar né pra dar vazão né porque como é que imprime 5 trilhões de dólares vai pra onde né tem que ter vazão tem que ter o resto do mundo sendo obrigada a comprar isso daí é e a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo né e parece que agora se descobriu maiores ainda né entre a Venezuela e a Guiana e é eu acho que também vi alguma coisa de que a Rússia tá mandando a Rússia e a China tão mandando reforços lá mais navios submarinos já tem bombardeiro nuclear na 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 Venezuela desde o primeiro ano do Bolsonaro então é quer dizer eu acho que desde a eleição desde antes da eleição do Bolsonaro é já tinha esses bombardeiros na Venezuela então é tá parecendo que o Putin não quer que essas reservas caiam na mão do do governo americano né do pra não dar mais munição pro petrodólar então tá parecendo que o Putin viu assim o a frente o flanco de ataque dele de verdade da economia americana em cima do do dessa dependência do petróleo e dessa insuficiência né interna porque o X isso não pode ser uma fonte pra uma economia como essa porque ela destrói todo o resto né destrói agricultura destrói outras destrói meio ambiente e outras indústrias com isso então não é sustentável pro padrão de consumo americano né e então o Putin se ele quiser com essas reservas que ele acumulou ele pode passar três ou quatro anos em guerra com essa indústria petrolífera americana e com o setor financeiro americano por por fim né porque o setor financeiro americano que é dono desse tipo de indústria e é o que sustenta esse complexo militar industrial né que fala né uma expressão do ex-presidente agora me fugiu o nome mas acho que era o depois eu vou lembrar mas é mais ou menos essa a a arquitetura da coisa né Roger sim é essa arquitetura da coisa tem a ver com acho que tem a ver mais com a manutenção da moeda global do que com o acesso ao petróleo físico em si né porque a própria Venezuela mesmo em conflito tá sempre exportando petróleo nos Estados Unidos a questão é é fazer com que esse petróleo seja negociado em dólar mas depois eu não acompanhei mais o Eutetro é a galera da do bitcoin do blockchain assim é altamente crítico né por causa que o blockchain em si a ideia é justamente ser descentralizado e aí quando um governo lança uma moeda baseada em blockchain claro que vai ter essas críticas né porque ele vai centralizar mas a tecnologia tá aí pra qualquer um usar né inclusive os governos e e aí é difícil tu pegar informações precisas né porque tu acaba tendo que trabalhar com boatos porque um governo central tipo da China né não vai revelar seus planos de futuro assim tão fácil né mas que tá tendo esse movimento aí pra criação dessa moeda digital global está né quem é que vai substituir o dólar o que que vai acontecer eu não sei tu tá acompanhando o papel do Brasil aí nessa questão da Venezuela como é que tá o Bolsonaro tá com algum poder ainda como é que tá o exército brasileiro chegou a ver porque eu não acompanhei mais é o o Bolsonaro tá sendo é tá sendo acusado não sei tá sendo se fala dele é que ele já não é mais o presidente né de que ele está sendo agora circundado por uma junta militar que agora quem realmente tá presidindo acho que é um um general chama Braga Neto ou Braga alguma coisa não eu me lembro é e e pelo jeito né o foco total tem sido essa questão essa disputa de de poder a respeito de de quarentena ou não quarentena né e em concomitante o que tava acontecendo é que o Trump botou uma recompensa de 15 milhões de dólares pelo Maduro por por narcotráfico né ele acusou a Venezuela de ser um narco-estado e o Maduro de um mega traficante internacional tipo um escobar da Venezuela né e e aí botou uns barcos pra cima do do Maduro e a acusação não não procede até porque é a maior parte da cocaína que chega pros Estados Unidos ela chega pelo lado pacífico que vem da Colômbia não pelo Atlântico que vem da Venezuela então não teria explicação justificativa pra pra movimentar os barcos pra aquele lado né mesmo havendo ali a Colômbia uma parte da Colômbia tá pro Atlântico mas é as rotas são no lado pacífico né elas entram também pelo litoral do México então é o governo brasileiro não tá tendo influência nenhuma sobre essa questão né tá mais do que evidente de que o Bolsonaro ele acata tudo que o Trump fala né inclusive quando o Trump fala coisas altamente prejudiciais ao Brasil e faz coisas né altamente prejudiciais ao Brasil e então assim o Brasil virou um um corpo morto na sala sem vontade própria assim uma espécie de um de um 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 grandão retardado que que faz o que o outro outra mente criminosa fala né como se a gente fosse um tipo a o rabo de um de um cachorro sabe traseiro de um cachorro não tem cérebro próprio parece e conectando esses assuntos eu eu vejo assim que a grande questão é quem quem tem o complexo o complexo militar industrial mais mais integrado mais mais robusto né mais mais bem estruturado e nesse momento o complexo militar industrial americano que é a marinha ele ele agora tá tá em xeque no 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 seu modelo de negócio que é intermediação do comércio entre o oriente e o ocidente né os Estados Unidos fizeram o canal do Panamá bem naquela região ali e fizeram a expansão pro oeste no século 19 também porque eles se transformaram numa potência industrial que fabricava pro Atlântico e pro Pacífico né então isso virou foi uma das coisas que certamente fizeram os Estados Unidos desenvolver mais do que o o Brasil mas esse esse poder de influência dessa marinha em conectar os dois lados o oriente e o ocidente ele agora foi quebrado ele foi superado porque a China está desenvolvendo ferrovias flutuantes de de flutuação levitação magnética e está com um projeto já em desenvolvimento já em operação mesmo né de ligar expandir pro oeste e chegar até a Europa então é nisso você a sua marinha fica obsoleta né e a China e a Rússia agora juntos estão conseguindo ostentar um complexo militar industrial mais mais potente mais mais blindado e com esse complexo logístico né que a China vai dominar né essa infraestrutura ferroviária que é um outro elemento desse complexo industrial ela vai conseguir digamos criar uma linha de produção ligando de Xangai né da fábrica até os mercados de consumo lá na França na Itália né então é uma linha de produção intercontinental né que liga o Oriente O Ocidente numa esteira então nisso a sua marinha deixa de ter função e e aí eu tava pensando aqui o que que realmente tá em jogo aqui nesse processo né e parece que os Estados Nações talvez possam ter encontrado um inimigo comum pra todos que talvez seja o Bitcoin o que você acha Roger talvez em algum momento vai haver um alinhamento entre todos os Estados Nações pra eliminar o Bitcoin porque o Bitcoin dentro desse desse jogo ele é como o ouro digital né ele tem ele é uma reserva de valor né ele tem vamos dizer essa singularidade né e ele não tá atrelado a nenhum Estado Nação ele é de uma comunidade independente né uma comunidade anárquica vamos dizer né que não tem um poder central não tem um centro um comitê de decisão nada assim né e então assim ele poderia ser uma ameaça perpétua a qualquer moeda vinculada a um Estado Nação uma moeda digital que seja né e dificultar a vida de qualquer moeda numa situação dessa né e também pode ser instrumentalizado por algum Estado nação eu imagino que já vem acontecendo isso assim e se colocar em alguns momentos também como um alvo em comum para os serviços de guerra cibernética o que você acha? Bom na versão do Brasil esse deputado do PT aí falou que era bem contra o uso do Bitcoin como moeda né mas que ele poderia regular como um ativo bom o Bitcoin mostrou um amadurecimento aí né não sei se estou acompanhando os últimos dias aí mas ele já já superou essa queda que houve e está crescendo aquela coisa tu pisco o olho assim e ele já subiu 2% né é claro ele tem variações muito fortes mas é como reserva de valor né ele tem essa limitação da questão das transações por segundo e aquela época que ele estava estourando lá 20 mil dólares chegou a 20 mil dólares tinha muita transação acumulada eu cheguei a pagar na época acho que 15 reais para fazer uma transação o que é totalmente inviável né e é um dos problemas aí da questão da digitalização total do dinheiro mas ele está aí não só ele eu acho eu acho que a questão é essa diversidade né agora o John McPhee ali o cara do antivírus lá que ele é bem apaixonado por criptomoedas agora ele elegeu a moeda da Monero como a nova moeda e a Monero e a Zcash são duas moedas com a característica de possibilitar transações anônimas né porque o Bitcoin segue esse mesmo modelo aí da do controle absoluto todas as transações são públicas né então é possível rastrear mesmo que não não tenha até um nome lá na na transação fica bem possível com o governo rastrear de quem que é aquela carteira através das transações acompanhando né e o Monero e o Zcash eles possibilitam essa transação anônima completamente anônima que ninguém sabe quem transmitiu pra quem e nem qual quantidade né e e é aquilo uma coisa é o que vem de cima pra baixo estão sempre tentando né definir agora agora vai todo mundo usar só a moeda digital do governo central e outra coisa é a realidade do uso das coisas né como as pessoas resolvem usar as coisas pelos mais diversos motivos então eu acho que o todas as várias criptomoedas até o Dogecoin é todas vão todas vão entrar aí já estão né principalmente nos países mais digitalizados elas estão elas estão virando uma alternativa de moeda né então ao invés de nós termos aí no futuro estou fazendo uma uma exposição sobre o futuro né não dá pra saber o futuro digamos ao invés de termos aí por exemplo no Brasil uma criptomoeda do governo central e e no mundo uma criptomoeda do governo central chinês pra fazer as negociações internacionais talvez o que a gente tenha no futuro é várias opções de moeda inclusive a própria moeda do facebook né que tá aí não parou ainda né vão vão lançar e e outras moedas dessas grandes empresas então teríamos as moedas dos governos teríamos o petro da Venezuela pra fazer negociação internacional que é lastreada em petróleo teríamos a moeda do facebook libra né libra eu acho que é o nome e pra lastreada em ativos financeiros internacionais dos governos de diversos países teríamos aí essa moeda asiática lastreada em ouro que eles estão a princípio pelos boatos né eles querem lastrear em ouro e se vamos ter o dólar ou não aí não sabemos né pra quem não sabe assim né o dólar antes ele era lastreado em ouro né e acho que acabou logo depois não sei a data exata logo depois da crise de 29 né justamente pela necessidade de poder imprimir quanto dinheiro fosse preciso pra superar uma crise né e pra entrar numa guerra isso a quebra do padrão ouro foi na guerra do Vietnã foi o Nixon que rompeu o padrão ouro e aí começou o padrão petrodólar né o padrão petróleo aí da coisa ah então foi mais recente que eu tava imaginando foi mas é realmente tem um boato aí de que a China quer restituir o padrão o padrão ouro né nesse sentido é porque que eles compraram muito ouro e também tem minas de ouro históricas algo assim me parece né e num cenário assim o Brasil também talvez tivesse algum tipo de de expressão né se não tivesse vendendo todas as terras as terras indígenas etc né existiria muito potencial para o Brasil colocar disponibilizar mais de uma moeda talvez até né realmente o que falta aqui é a gente conseguir é acumular a massa crítica para que esses projetos nacionais pudessem ter algum desenvolvimento né o Brasil a gente sonha com vários projetos sofisticados mas a nossa capacidade de execução ao mesmo tempo que o nosso passivo é é sempre um é sempre um uma coisa que atrasa o nosso nosso alcance né atrasa a gente na corrida desses desenvolvimentos tecnológicos das das últimas ondas né mas os chineses estão 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 bem nessa jogada hoje né eles estão com várias várias cartas na manga para ter mais de uma moeda nesse nesse jogo né várias cartas da manga eu acho que é isso aí né todo governo sério deveria ter várias né e e lança boatos conforme a sua sua vontade é nessa questão aí me parece que está havendo esse movimento aí para que as novas moedas sejam lastreadas né para acabar com esse acabar com esse padrão que foi aí nas últimas décadas e eu acho que a questão da da China sem ouro ou então da Venezuela sem petróleo tem esse bate nesse erro aí que são recursos finitos né então talvez seja até a intenção né basear em recursos finitos mas talvez no Brasil né sem querer puxar no meu lado a coisa né mas a gente poderia basear em recursos renováveis né então se é para lastrear em algo né porque que não em algo que cresça que se mantenha vivo né que seja e que a a sua e que seu valor não não faça uma corrida de revirar a terra do avesso em busca de ouro em busca de petróleo né então essa basear em recursos naturais renováveis pareceria uma coisa interessante e claro tem vários projetos aí particulares por exemplo tem uma que é baseada em quilowatt hora é uma moeda né que então uma unidade de moeda valeria um quilowatt de de energia tá aí baseado na ideia de que a energia sempre vai ter valor né mas eu acho que o principal não é basear em uma coisa só realmente é diversificar e eu acho que é uma tendência aí mas é difícil prever esse futuro e e é difícil acessar as informações das grandes nações qual é os seus seus próximos passos né é com certeza fica muito na fica muito na sua posição né e é difícil de saber e fácil de errar qualquer televisão eu 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 apostaria que que os Estados Unidos hoje eles estão cada dia mais parecidos com a União Soviética no no prestes ao colapso né e eu acho que a melhor fotografia que foi vista disso foi o caso do do porta-aviões Theodore Roosevelt lá na na beira da China né um dos armamentos americanos top de linha mais potentes né mais poderosos e e que o capitão acho que o próprio capitão foi infectado pelo corona e pediu socorro à marinha porque ele começou a sentir que a tripulação toda ia ser infectada quatro mil pessoas né então naquele momento os Estados Unidos tinham exatamente é o mesmo mesmo número de mortos ainda no do coronavírus então é nesse momento a toda toda o todo o arsenal americano né ele simbolicamente se tornou obsoleto né porque essa arma invisível a partícula do vírus foi mais penetrante do que qualquer míssel laser tiro de 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 AR-15 ou sniper ou o vírus foi foi mais teleguiado que qualquer coisa e é eu acho que isso não tem mais é como reverter esse esse colapso desse complexo militar industrial né essa essa coisa da marinha ser o seu o seu vamos dizer assim o seu apoio a sua escolta marítima do 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 comércio né e esse apoio logístico né das rotas de comércio e tal é e se os Estados Unidos é pensar em em se reestruturar né e ainda ter voz nesse jogo eu acho que é por uma moeda lastreada na agricultura e é por isso que eu falo tenho falado do agridola tanto no livro como nos vídeos que eu já já gravei o em alguns textos que eu já escrevi o agridola que é o que você estava comentando eu acho que ele é realmente a possibilidade real desse lastreamento numa coisa renovável né e da criação de um tipo de equity que ele é finito se você pensar Roger porque existe um número limitado de terras agricultáveis no mundo né você pode expandir vamos dizer recondicionar alguns desertos algo assim então de fato você pode ainda aumentar um pouco mas assim não vai dar pra plantar no mar por enquanto né ou sei lá criar fazendas flutuantes algo assim se bem que pode existir também nada impede mas talvez não seja tão simples e tão eficiente quanto produzir na terra o fato é que existe um recurso limitado aí e esse recurso ele 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 é um equity né um equity que tem um retorno proporcional à planta de produção de plantas que está instalada ali né então uma planta fordista essa planta ela vai gerar um retorno né esse equity vale menos do que uma uma planta é qual seria a comparação né no caso da agrofloresta seria uma planta já da 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 gestão ágil né da era ágil da da agricultura e poderia ser um equity muito mais valioso né é eu acho que a questão de ser baseada em agro aí tem um tem um potencial mas no sentido de que o agro ele nada mais é do que a o aproveitamento da luz do sol né no final a luz do sol é a única coisa que a gente realmente recebe de energia né que que todo dia tem mais né porque o resto é finito e a luz do sol é finita também mas estamos falando aí de bilhões de anos né e muita energia então o que que é a planta né a planta é algo que absorve energia solar então uma das propagandas que eu faço da agrofloresta né a sua capacidade maior de absorver energia solar e transformar em produto né e e bom fazendo uma propagandinha aí né o meu projeto aí que ainda ainda segue apesar de ter batido com questões regulatórias e tal é assim o Capcoin que é um um ativo um ativo de criptomoeda lastreado em agrofloresta né e e a agrofloresta ela tem essa questão da renovação contínua né ela não precisa ser refeita e reposta né ela se renova e ela tem essa absorção é muito melhor da energia do sol do que monoculturas então a gente teria aí na verdade essa fábrica de absorção de energia solar que seria uma economia baseada no sol né uma economia baseada num recurso realmente é praticamente infinito né pelo menos para os nossos tamanhinhos pequenininhos em relação ao tempo e ao que é o universo é um recurso praticamente infinito a energia solar né e eu acho que isso tem muito a ver dá para ser pensado bastante dá para filosofar bastante nisso aí né é o lastreamento de moeda o que que essa moeda significa e qual seria uma diferença de uma moeda baseada em recursos finitos que nem o ouro ou petróleo e o que seria uma moeda baseada em recursos renováveis e quase infinitos no sentido de que o sol é quase infinito para o nosso tamanhinho qual seria a diferença para o mundo né eu acredito tem gente que fala assim né pô dinheiro não dá em árvore mas dá em árvore né no final das contas ele dá em árvore e a versão mais moderna dá em areia dá em silício né e quando tu pensa que tem tanta falta tanto dinheiro para tantas pessoas né não é só pela questão do acúmulo de capital na mão de algumas pessoas mas também pela 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 escassez de dinheiro em circulação né então agora está aí o Lula aí falando publicamente em o Brasil acionar as leis de guerra para poder imprimir dinheiro à vontade né na verdade ele não pode tem toda uma pressão para não imprimir seu dinheiro à vontade que o PED fez lá e e aí me parece óbvio que numa nação como a nossa que tem 50 milhões de pessoas na linha da pobreza né está faltando dinheiro em circulação né e não só imprimir esse dinheiro mas também distribuir esse dinheiro diretamente e agora a gente chegou aí eu já me cadastrei já vou pegar esse auxílio emergencial mas que eu estou preferindo chamar de de renda básica cidadã e agora que nós vamos ter esse experimento né e ver o quanto somos capazes e rápidos em distribuir esse dinheiro e o quanto isso e o quanto distribuir um dinheirinho que é pouco né na mão direta do cidadão aí vai vai movimento a economia né faz a coisa andar então do meu ponto de vista o dinheiro dá em árvore sim espero que o dinheiro dê em árvore na verdade e as questões de gerar inflação isso daí é outro papo né tem a ver mais capacidade industrial mas mas me parece óbvio aí que estamos numa economia baseada em escassez de dinheiro né e deveria ser ao contrário deveria ter uma abundância de dinheiro justamente para todo mundo sair bem dessa aí todo mundo se alavancar né todo mundo se alavancar claro com tudo toda capacidade que a gente tem de tecnológica de organização como espécie né era para todo mundo estar bem aí né não estamos mais na idade média não estamos mais na idade histórica acho que é uma tendência aí eu acho que essa disputa aí por quem vai vai colocar a moeda do futuro ela ela realmente vai ser uma uma disputa sem fim está aparecendo assim porque hoje hoje o poder de você criar uma moeda ele foi universal ele foi democratizado pela tecnologia aqui no caso o tabuleiro da jogada ele também é uma forma de democratizar esse poder porque ele assim ele pode da mesma maneira que você assinando um um poema num guardanapo do bar colocando seu nome ali aquilo ali está protegido pelo código civil você tem os direitos atorais daquele poema daquela letra de música é num numa utilização do tabuleiro da jogada para facilitar uma reunião de negócios ou um leilão de gamificação de negócios algo assim é o que você escrever num papelzinho desse aqui ele também está protegido pelo código civil então é é um é um código igual o bitcoin só que não é uma criptografia quem sabe bom existe uma criptografia na sua rubrica algo assim mas não não é essa criptografia é uma uma criptografia analógica só que com o mesmo o mesmo poder de exponencialidade exponencialização que as arquiteturas de rede tem e que o bitcoin tem também porque ele é é uma moeda trocada dentro de uma rede uma rede de exchanges e outros investidores individuais que tem suas wallets e também empresas que usam o bitcoin ou fundos e etc então o ponto de que agora a gente o século 21 é isso também por isso eu tenho um capítulo no livro com esse título o século 21 século da gamificação da economia mostra que essa é uma questão irreversível assim não tem como China Rússia ou qualquer outro país do mundo vetar a existência de moedas alternativas até porque está me parecendo que se digitalizar todo o dinheiro serão digitalizados os dinheiros do crime o crime vai inventar o seu dinheiro vai ter o bit cigarro igual tem nos presídios ter o cigarro uma moeda vai ter o bit cigarro porque o crime não vai deixar de existir também então eles vão criar sua moeda paralela e aí não vai ter como vetar a existência ou controlar absolutamente todos os ramos e vasos da economia então assim eu acho que não vai ter um vencedor dessa corrida eu acho que vai ter alguns líderes alguns organismos internacionais quer dizer nacionais ou internacionais que vão ter algum tipo de ficha na mesa uma ficha competitiva mas eu acho que não vai ter mais uma moeda padrão do comércio internacional como dólar até porque eu acho que nenhuma potência vai esquecer disso da maneira como os Estados Unidos e o dólar virou uma fragilidade para os Estados Unidos né sim é vai ser é uma ninguém controla esse bicho humano né é muito difícil né pra na versão cristã aí de da Bíblia e nem Deus conseguiu controlar mandou não comer o fruto proibido e foram lá e comeram né então o não obedecer é parte da natureza humana né e o o mais fraco conseguir derrotar o mais forte também é uma algo comum e natural do ser humano e vai seguir essa 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 guerra aí a curto prazo aí digamos aí nos próximos anos vai ser isso aí eu acho que a gente falou uma diversificação a partir do momento em que caiu a peça dominante né vamos entrar nesse mundo multipolar né multipoder e e seguir nessa e aí segue aí não sei aonde chegará a humanidade né mas é esse a ideia de que vai haver países ainda e vai haver essas guerras híbridas se parece bem firme a longo prazo aí apesar de de estarem falando agora aí na constituição global né por causa do coronavírus também foi esse assunto aí criar uma constituição global um governo global pra conseguir resolver esses problemas globais né porque aí fica cada país pra um lado e aí gera problemas pra todos né mas não sei o que vai acontecer deixa eu te fazer uma pergunta Rodrigo fugindo um pouquinho porque o dia desse eu tava falando da gamificação do ensino tu tem uma forma de usar isso daí pra gamificação do ensino porque agora o pessoal tá tudo ensinando seus filhos em casa né com a ajuda da internet então eu já conversei com um convidado do nosso clube virtual aqui que é o Júlio ele é um um pioneiro aí do Google Classroom ele tem ele tem um cargo na administração do estado do Rio Grande do Norte lá na secretaria de educação especializado nessa parte de educação digital educação à distância e ele vai vir falar exatamente sobre isso assim como como a as tecnologias estão sendo testadas nesse momento né tô muito curioso pra saber o que ele o ponto de vista dele sim pois é também tô acompanhando aí eu acho que tá sendo uma experiência nova pra muita gente aí a questão do ensino domiciliar mas eu já eu já participo eu já compartilhava dessa ideia de que o uso da tecnologia né permite um permite um aprendizado melhor e a e quando tu aprende num formato de game parece que é melhor ainda e até até dou risada né o pessoal na internet agora tá rolando todo mundo em casa tá com muito tempo né tá rolando aquelas brincadeirinhas de um sapato mais uma calça mais um óculos dá três aí esses dois sapatos mais quatro calças dá sete então quanto que é quatro sapatos mais nove calças e aí todo mundo se dispõe a fazer aquilo né e ficam lá botando os resultados testando e sendo que se tu botasse x, y e z ali naquela naquela fórmula ali o pessoal ia se assustar e não ia querer né então eu tô até curioso pra saber o que que as escolas tão mandando aí pros alunos mas até falei até falei com uma pessoa sobre isso sobre a gamificação e aí fiquei curioso se tu já aplicou aí na no ensino esse teu modelo aí é eu eu diretamente não né porque não não tenho essa essa formação né de de pedagogia nem experiência profissional né eu sou instrutor né no sentido mais da administração mesmo né então é mas eu já já instruí algumas pessoas que aplicaram né no ambiente educacional e o Júlio por exemplo foi uma das que aplicou ele até menciona isso num vídeo e ele ele bom no vídeo ele relata muito muitos muito sucesso nesse planejamento da aula pensar bem a experiência do aluno ele disse que a metodologia foi útil nesse sentido né mas assim não é uma metodologia pra sala de aula nesse sentido assim ela me dizia assim se você for um professor que curte uma abordagem de ensino por projeto eu acho eu acho que é a metodologia que realmente pode ser útil pra tudo pra você né agora uma metodologia de ensino assim mais mais oral mais assim nesse sentido universitário de simplesmente transmissão da informação né oral e pelo quadro e tal é uma metodologia que ela é um pouco complexa pra pra você usar numa aula você teria que dar uma aula de jogada e depois a aula do que você queria ia tratar entende então aí acaba não sendo assim lucrativo do ponto de vista pedagógico né mas se eventualmente o projeto é fazer uma fazer um uma feira de ciências ou uma oficina de teatro ou algo assim é uma ferramenta que vai ajudar nessa nessa coisa de toda a organização do evento e da experiência né então pra esse tipo de projeto um pouco maior eu acho que é uma ferramenta que ajuda muito pra pra coisas muito pequenas acaba sendo aquela história de matar a música com bomba atômica né você você né assim tipo vai vai não vai ser necessário uma super um super computador pra uma conta simples né então é meio que essa é a analogia então funciona dá ela resolve mas não é a não é a ferramenta mais prática pra isso né mas o júlio vai vai trazer um ponto de vista que eu tô muito curioso até porque ele nesse momento tá no limite nesse sentido e deve tá com um aprendizado bem testado nesse momento então é mas ele tá com o tempo muito contado então ainda não não fechei o horário que vai ser essa gravação Tô curioso pra ver essa E voltando ao nosso papo Eu não sei se eu tenho muito mais pra dizer Sem cair na Sem demonstrar minha ignorância Eu acho que é um assunto Bem complexo E cada país Cada país e cada mega empresa Tá com a sua Iniciativa Eu acho que é algo que daria Mais episódios aí Não, com certeza Faltas mais específicas talvez Ao longo de toda essa Coisa da quarentena a gente vai estar vendo Esse tema ir e voltar Vamos ver o que vai Acontecer primeiro Eu estranhei Que esse tema não tava Sendo comentado por ninguém até o momento Aí depois surgiu esse projeto Coisa de um ou dois dias Depois da gente comentar Ou ao mesmo tempo mais ou menos E vamos ver como que ele vai ser Contemplado, né? Mas Eu concordo com você Eu não vejo um clima Favorável Um projeto desse nível de complexidade Passar Eu acho que A classe política Ela Ela interessa Ela serve aos interesses Do financeiro Do Estado Mas Se ela fica Na beira de uma Crise social E sente que O dela tá na reta Ela Ela se Ela opta por Se salvar E não salvar O setor financeiro Ela não pode Eles são Eles são Inescrupulosos Mas não são burros Então Então assim Eles não vão fazer algo Suicida Se não tiver já Feito seu colchão Seu colchão de segurança E Eu acho que Nesse momento A classe política Não tem isso Tá Todo mundo Realmente Eu acho que A crise A crise Que foi Fabricada Foi Foi Fabricada Um pouco maior Do que eles estavam imaginando E agora Eles também estão com medo Eu tô Tô com essa impressão Né Assim Até pela coisa de É A sensação de responsabilidade Que eles devem estar Sentindo Até Em relação As próprias famílias Né Assim Acho que esses caras Que tão lá em cima Eles não esperam que As políticas deles Vão atingir Os próprios Familiares Né Até que num momento Como esse É Não tem de rico Ou pobre Né O vírus Não tem Ideologia Então É Aí eu acho que Nesse sentido De responsabilidade Eles estão se sentindo Mais cobrados Internamente Também E E E aí eu tô Não tô vendo Espaço político Pra um projeto Assim Passar E É A sociedade Também tá Na Na porta dos bancos Assim Tipo hoje Por causa dessa notícia Do Do auxílio Emergencial É Foi fila Em cada É Agência De banco E de Lotérica Todas Praticamente Assim Que a gente Viu pela rua Tava As ruas Vazias E os bancos Cheios de fila É Isso que eu tô vendo Aqui também E tudo atrás do dinheiro Tudo sacando Né Tudo sacando É Não Esses projetos Parecem muito Fora da realidade Pelo menos Na versão brasileira E Tu vê os comentários De algumas pessoas Assim Elas falam Ah Mas eu não uso Mais dinheiro É Eu pago Uber Pelo cartão E Passo no pedágio Com o QR Code E faço as compras Pelo Mercado Livre Mas É Uma versão Muito urbana Desconectada Da Da realidade Eu pego De exemplo Onde eu morava Antes Em Minas Gerais Eu comprava Queijo Quase Vizinho E E Região de montanha E ele morava Justamente No buraco Assim Embaixo Mas com queijo Ótimo E ia comprar dele Como é que eu vou pagar Online lá Vamos botar Uma montanha Exclusiva Pra ele Pra ele pegar lá Né Eu acho que não tem Não tem como Né Seu João vai vender Um porco Pro seu Zé Aí eles vão precisar Da internet Pra isso Né Eles vão querer usar O dinheiro Né Vão querer guardar O dinheiro em casa E fora a questão Técnica É Quando tu pega É Esse cara Do PT Não Agora não sei Se foi do PT Ou do Partido Republicano É Ele deu um exemplo Que o povo Ia conseguir Se digitalizar Porque tem 50 milhões De pessoas Que já recebem O Bolsa Família São as mais necessitadas Pelo cartão De débito Né Pelo cartão Do Bolsa Família O que eu acho Que ele não vê Né É que Muitas dessas pessoas Elas nem sabem usar E quem tem a senha Do cartão É o próprio dono Do mercadinho Né Que é na relação De confiança Que elas fazem Ou pede Pro filho Não tem uma Noção de uso Digital das coisas É E essas pessoas Vão seguir vivendo Aí né Muitas e muitas décadas Então Parece aí Que a demanda Do povo É por dinheiro Físico Né E essa imposição Aí de cima pra baixo Aí não parece Que vai colar não É Parece que as pessoas Gostam da sensação De posse Né Prioritária Por desenvolver Essa metodologia No alanógico Né Quantas vezes eu já ouvi Pessoal falando Ah você tem que ter um app Tem que ter um software E Eu Concordo Em algum momento Eu vou ter que ter Mas assim Eu quero Eu quero ter uma comunidade Antes Né E quero Ensinar Primeiro No analógico Porque o valor De você aprender No analógico É mexer aqui Você mexe Meio que O paradigma mental Da tua Forma de ver o mundo E isso é que é essencial Porque É o que vai mudar O ser humano Né Vai mudar A consciência humana Das coisas E Eu acho que essa É a mudança Necessária Né Assim Você não adianta Mudar o dinheiro Se você não mudar O homo econômicos Que tá usando Esse dinheiro Também Né Tem várias Várias ideias De Moeda É Ecológica Né E 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 Mas se você não mudar O homo econômicos Você Não vai ver Essa economia criativa Que a gente quer ver Então É Essa tecnologia O dinheiro em espécie Ele Acho que não vai deixar De De Desistir Porque O dinheiro digital Não vai conseguir Substituir Fazer tudo o que ele faz Nunca Igual Igual Pegar um papel Um caderninho E escrever Né Se você não tem luz Não tem energia Não tem 3G Não tem nada Você ainda vai poder usar Esse caderninho Então Isso Isso não falha Isso não falha Vou até mostrar Minha carteira Aqui pra ti Ó Vou mostrar Que eu sou analógico Mas sou conectado Tem um dólar Tem um dólar Tem um dólarzinho Mas Ah Olha aí Aqui é a carinha Aqui é do cara Também Esse aí É um Ien ou um Yuan É o Yuan É o da China Olha Um chinesinho Um chinesinho Claro Estamos preparados Aí pra qualquer Pra qualquer situação Qualquer situação Vamos ver quem é Que vai Que vai ser O próprio O próximo império Qualquer coisinha Você já tá pronto Pra fazer uma especulação Cambial Né Claro Bem pequenininha Né Bem pequenininha Bom Roger A gente já se alongou Aqui hoje Então É Valeu o papo Vamos manter A consistência Aí Pros algoritmos Querem sabendo da gente Né E Vamos Convidar Outras Cabeças Pra trazer Ponto de vista E tal É Continuar Acompanhando Esses temas Né Do 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 Evolução do dinheiro E E a relação Do vírus Né O que que é mais viral Vamos ver Né Dinheiro Dinheiro Eletrônico O coronavírus Ou Dinheiro Em papel Acho que essa É a Esse é o grande É o grande O FC Que vai Definir A economia Dos próximos séculos Vamos acompanhando Mesmo Porque eu acho Que vai Vim à tona Isso daí Se o Deputado Do Brasil Entrou com esse Projeto Porque também Não deve ser Só no Brasil Deve estar Rolando um movimento Global Então Ficar Acompanhando Vai ter Muito Pano Para A Manga Vai E a coisa Não vai ser Fácil Nem para o Zuckerberg Essa história De dinheiro Digital Porque o sistema Dele Também Vai Tomar Muita Porrada Se ele Quiser É A partir do Momento O Zuckerberg Está lá Enquanto ele Estiver lidando Com rede social Que é novidade Está tudo bem Agora quando ele Está no jogo Dos gigantes Acho que vai Faltar um pouco De Um pouco De experiência Naquele corpo Ali ainda Cenas Para os próximos Capítulos Então Então valeu Rodrigo Obrigado Valeu Um abraço Até a próxima Então Abraço Até a próxima